Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanios super polêmico aqui com vocês. Exatamente, meus amigos! Eu estou aqui com o meu querido Alanios para poder falar de uma grande polêmica aí, cara, que está circundando este final do modo arcade da Sindel que a gente apresentou no nosso vídeo aí, que a gente testou a personagem, que fomos convidados lá pela Warner e tudo mais. Por quê, galera? Nesse vídeo que a gente lançou especificamente, nós temos visto lá muitos comentários, pessoas que curtiram essa mudança, pessoas que não curtiram essa mudança, porém nós aqui, né, eu e o Alanios, depois que a gente viu essa mudança no lore da Sindel aí, nós começamos a questionar ali, porque a gente viu umas coisas que não fazem muito sentido e tudo mais, e a gente vai comentar a respeito disso aqui e também o motivo pelo qual a Netherrealm modificou esse negócio aí, que foi especificado lá no Combat Cash pela Stephanie. A gente vai comentar sobre isso também, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já a gente vai poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanios, começar a falar sobre essa polêmica aí, rapaz, dessa mudança de lore da Sindel, e eu te passo a palavra para poder começar aí a embasar com base no que a Netherrealm falou, o porquê dessa mudança de acordo com eles, cara. Polêmicas, polêmicas, muito polêmicas, as mudanças. A Stephanie, ela comentou um pouco da questão do ponto de vista dela, né, a respeito do que agradou ela. O ponto fundamental da justificativa tem a ver com, vamos falar assim, vai, o livro de regras de um bom caráter design. Então, o que se sabe a respeito de caráter design é o seguinte, se você vai fazer um personagem, a aparência dele tem que estar relacionada com a história e os dois devem estar relacionados ao gameplay. Um bom personagem é um personagem onde ele joga de uma forma que está ligado à personalidade dele e essa personalidade dele pode ser percebida na aparência e essa aparência conta a história. Percebam que existe uma cadeia que vai ligando, né, os elos dessa corrente que vai montar todo o personagem e tornar ele marcante. O motivo principal deles terem feito essa alteração tem a ver com a desconexão que existia entre toda a personalidade da Sindel na história e tudo aquilo que era mostrado dela no visual e no gameplay. Inclusive, esse foi o ponto em que a Stephanie comentou, algo que ela gostou, né, que ela sentia e realmente tem a ver, quando a gente falou sobre o design da Sindel, a gente até comentou isso, a gente até fez uma brincadeira em que ela tinha um visual que era mais uma bruxa, né, uma feiticeira do que realmente a rainha de Edenia, protetora do povo e tudo mais. Só pra esclarecer aqui, a gente tá explicando os motivos pelos quais a Netherrealm fez essa mudança de lore. Não quer dizer que a gente tá concordando não, tá? A gente só tá explicando por enquanto. O ponto é que a gente tá falando que tá no manual de instruções. O livro de regras fala que um bom personagem é construído dessa forma. E o outro ponto que a Stephanie fala no Combat Cast, inclusive, que ela citou que são dois. O primeiro é essa questão da desconexão, digamos, do design da Sindel, né, em termos de aparência, com o que é demonstrado na história dela. E o segundo ponto foi que eles quiseram dar uma personalidade própria pra Sindel, entendeu? Eles quiseram tirar aquele negócio de tipo, ah, ela é maligna agora porque ela está sob controle mental. Agora ela tem controle das suas próprias ações, ela faz o que ela quer e ela sempre foi assim. Essa foi a segunda justificativa que eles deram pra essa mudança do lore da Sindel aí. E pelos comentários que a gente tava vendo no nosso vídeo aí de teste da Sindel e tudo mais, a galera tava colocando ali algumas teorias pro motivo dessa mudança, entendeu? Algumas realmente eram bem interessantes, mas todas elas podem ser invalidadas por conta dessa declaração da Stephanie no Combat Cast, entendeu? Porque ela trabalha na Netherrealm, então ela tem contato com a galera que escreve a história e ela simplesmente passa a informação pra frente, entendeu? Pra gente aqui. E ela, em alguns pontos ali, ela fala, essa Sindel, ela é a do Mortal Kombat 3, ela é aquela que todos acreditavam que amava o marido, mas as coisas não eram bem assim, e eles simplesmente fizeram uma nova interpretação da personagem aí. Foi isso que a Stephanie falou. Ela não tá dessa forma por causa do controle mental do Quan Chi, por conta de uma nova linha temporal, todas as nossas teorias que a gente tava criando em cima disso foram por água abaixo por conta dessa explicação, entendeu? E pra mim, pro Alanis aqui, isso não foi uma coisa legal, entendeu? Apesar de fazer sentido a desconexão do design com a história, isso a gente até concorda em certo ponto, não ficou legal, entendeu? Eu entendo que é necessário fazer essa conexão, mas eu entendo que é mais necessário ainda você poder fazer isso de uma forma que não crie nenhuma estranheza pro jogador. Quando falaram do Shang Tsung, do porquê que o Shang Tsung não aparece na história, tem sentido. Ele tava preso, a gente ouviu, falou, pô, que legal, vamos jogar com ele, tá tudo certo, começamos a criar história pra saber o que teria acontecido com ele no futuro, o que que isso vai causar. Beleza, agora, a Sindel, a forma como foi apresentado, gera muito questionamento. E o principal desses questionamentos aí, né, Alanis, que a gente e outras pessoas também estão levantando aí a questão, é o seguinte, beleza, ela pode ter traído o marido dela ali, se juntado com o Shao Kahn, mas e a questão do sacrifício dela? Por que que, ela sendo má como ela é, ela decidiu se matar pra poder proteger o plano terreno? Já que ela queria ser uma conquistadora, ela queria unificar todos os reinos, e em algum ponto dessa jornada dela aí, ela comandar todos eles. Pra que que ela impediu Shao Kahn de conquistar um reino que poderia ser dela no futuro? Não faz sentido, cara! No final dela, do Mortal Kombat 11, eles dão uma dica do que possa ter acontecido, né, que ela se vê confrontando o futuro, e aí você pode falar que, puta, por algum momento ela viu que isso seria bom pro futuro dela. Mas, a gente teria que assumir que o final dela é canônico ou semi-canônico, e disso a gente não tem informação nenhuma. E aí, como a gente não tem informação nenhuma a respeito dessas questões, é só pergunta em cima de pergunta. É, na verdade, em cima do que a Stephanie fala no Kombatcast, esse final dela é semi-canônico, por conta do início dele ali, que ela fala que, na verdade, não foi o Shao Kahn, que foi ela que matou o Gerald, porque ela achava ele fraco e tudo mais. A Stephanie disse que isso é real, mano. Ela ainda usa a frase This is not a shenanigan, né, que isso não é a conversa fiada. This is real lore. Isso é o lore real agora, entendeu? É uma nova interpretação da história da personagem. E esse é um detalhe que é extremamente importante. É uma nova interpretação da história do personagem. Ou seja, eles reescreveram a história da Sindel. Agora cabe a eles, depois de terem reescrevido a história dela, explicar o que ficou de buraco. Porque talvez esse lance dela ver que no futuro se ela se sacrificasse... Fica um negócio meio doutor estranho, né? Eu vi milhões de futuros distintos e aí nesse que eu me sacrifico, eu começo a mandar no Shao Kahn. Pois é, cara. O problema é que não dá nem pra gente levar em consideração a questão de linha temporal nem nada disso por conta do Kombatcast, entendeu? Do que eles falaram ali, do que é oficial agora. Teve muita gente, inclusive, Alan, no nosso vídeo lá de teste da Sindel, falando que as coisas foram um pouco diferentes e tal. Teve gente comentando que, por exemplo, de acordo com um diálogo que parece que foi vazado, não lembro muito bem, que o Quan Chi chegou a matar a Sindel e é uma coisa que foi dita em um diálogo do Noob com a Sindel. Num diálogo pré-luta, no caso aí, né? Cara, não dá pra gente poder levar isso em consideração também porque isso não é lore real. A história que é conhecida por nós, jogadores, aqui é o que é contado no modo história de cada jogo, ou seja, nós temos aí o Mortal Kombat 9 que conta pra gente no capítulo lá, se eu não me engano, do Kung Lao, entendeu? Quando o Liu Kang derrota o Shao Kahn ali, onde numa conversa do Quan Chi com o Shao Kahn, eles mencionam exatamente essa questão da Sindel ter se sacrificado. O Shao Kahn até fala que depois de milênios, ele ainda não entende o motivo da traição dela e o Quan Chi fala que a Sindel percebeu que o plano do Mortal Kombat lá dos Elder Gods pra poder proteger os reinos não passava de baboseira pra ela. Então ela decidiu se sacrificar pra impedir que o Shao Kahn fizesse com o plano terreno o que ele fez com o Eden, entendeu? Então ela pensou no bem das outras pessoas ali. E esse é o lore que a gente conheceu no Book of Souls também, que é o material oficial da Netherrealm, conta essa mesma história. Então, questões de diálogo pré-luta, cara, não podem ser consideradas aí porque muitos deles não são canônicos e eles basicamente complementam uma história que já existe. Eles não nos dão informações novas a partir disso aí, entendeu? Mas eu vou fazer uma teoria aqui. Ó, rapaz, estamos aqui pra isso também. A minha teoria é de que o sacrifício da Sindel foi um momento em que o Quan Chi decidiu controlar a mente dela pra ela se sacrificar porque pro Quan Chi o Shao Kahn conquistar o reino da Terra naquele momento não era interessante. É teoria, não é canônico, é cabeça do Alanius viajante. É. Cabeça do Alanius viajante. Eu ainda estou ali naquele ponto onde a Sindel fez o sacrifício pelo bem dos outros e a Netherrealm deu uma cagadinha na história aí, entendeu? Não, cagaram. Não dá pra negar. Ficou buraco assim como ficaram vários buracos que a gente comentou ao longo da história do Mortal Kombat 11 ali. Quando a gente comentou sobre a história a gente comentou um monte de furo que ficou. E esse é mais um furo. Se a gente for lembrar ao longo da história do Mortal Kombat no primeiro Mortal Kombat o Mortal Kombat ele era um torneio Shaolin. Ele não tinha nada a ver com um torneio pra conquista de reinos. No segundo já era torneio que valia o reino. E a Kitana descobre no final dela que é descendente de uma família real de Outworld. No 3 eles inventam Edenia. Daí pra frente vocês sabem o que veio. Veio Chaos Realm e todos os realms que não existiam antes. A própria história dos Lin Kuei e dos Shirai Ryu é modificada também. Então a gente tem um histórico de buraco na história do Mortal Kombat. Sorte que o que mantém a gente ligado ao Mortal Kombat é o potencial de lore que ele tem. Dá pra gente ficar viajando e conversando muita coisa aqui se a gente quiser. E que os personagens são muito legais. Sim. principalmente os personagens. Eles que sustentam a história, entendeu? Na época lá nos anos 90 a gente não queria saber se a Sindel era a mãe boazinha. A gente queria era gritar na cabeça dos outros e jogar cabelo, entendeu? Pois é. Isso é coisa nova. E um outro ponto também é que na linha temporal original a Sindel depois que passa todo esse rebuliço dela ser controlada mentalmente e tudo mais em um ponto da história a Kitana a ajuda a restaurar o controle da sua própria mente ali e elas juntas libertam o Edenia, entendeu? E na história do Mortal Kombat 9 antes disso acontecer ela é morta pelo Nightwolf lá quando ela passa o sarrafo em todo mundo. Não tem como a gente justificar, cara. Eles simplesmente quiseram mudar mesmo aí com essas justificativas que eles deram na verdade aí no Kombat Cash que a Stephanie explicou. Ficou legal? Não ficou legal, entendeu? Porque ficou buraco na história. por mais que o plot twist entendeu? Tipo, porra, caralho a Sindel era mal o tempo todo, entendeu? Seja legal no final das contas no frigir dos ovos no conjunto da obra vamos dizer assim não ficou legal porque essa história que a gente já conheceu da Sindel ela era muito bacana, entendeu? Dela ser uma pessoa benevolente dela ser uma pessoa que se preocupava com o seu povo e que se sacrificou pelos demais isso era muito legal. O ponto que pega que nem a gente falou é justamente a questão do sacrifício porque que ela fez isso que eles não explicaram e eu acho que eles não vão explicar porque o próprio Ed Boon falou que essa história acabou. Aí tem que ver pra onde eles vão a partir daí, né? No Mortal Kombat 12 como é que eles vão criar essa nova história. Bom, meus amigos eu acho que é isso, né? Eu acho que ficou bem claro aqui o que a gente queria passar pra vocês com relação a essa mudança o porquê a Netherrealm fez isso que foi explicado lá no Kombat Cash pela Stephanie sei que muitos aí não gostaram sei que muitos curtiram essa nova mudança e tal então vamos debater aqui nos comentários a respeito, meus amigos mas respeitando sempre a opinião do outro, cara porque assim é videogame, mano a gente não precisa brigar por conta disso então vamos aqui debater sobre isso de maneira saudável como fãs de Mortal Kombat que nós somos. Um diálogo inteligente um diálogo que agrega pra todo mundo, né? Exatamente, cara. Isso que eu estou dito meus amigos a gente vai ficando por aqui agora a gente passa a palavra para você aquele espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, cara o que foi comentado no Kombat Cash os motivos pelos quais a Netherrealm decidiu mudar a história como a Stephanie disse lá a gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostoso você deu uma olhada para o pin esquerdo e direita de cada um de vocês até mais e zé fomos tchau 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 tchau